Mas a gente começa o programa de hoje falando sobre situação degradante em uma UBS aqui da nossa capital. Após irregularidades, o Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem, realiza uma interdição nos serviços de enfermagem na UBS da Zona Rural de Teresina. Quem tem mais detalhes é a Bruna Leão. Bruna! O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí determinou a interdição ética dos serviços de enfermagem na UBS Bela Vista Rural em Teresina. O motivo é a falta de infraestrutura adequada para garantir a saúde e integridade física de profissionais e pacientes. Quem explica melhor sobre este assunto é a vice-presidente do Corém, Piauí. Vamos ouvir o que ela disse. A UBS do Bela Vista Rural foram encontradas diversas irregularidades. Dentre elas, o que mais preocupa é a condição estrutural que dificulta o exercício dos profissionais de enfermagem em atendimento à população, especialmente na coleta do exame citológico para prevenção de câncer de colo uterino e que está sem realizar há mais de um ano por falta de condições adequadas para essa coleta. Assim também como a coleta de exames laboratoriais, também sem realizar. Também devo enfatizar que o consultório odontológico já foi interditado pela CRO há mais de um ano. Continua interditado. As condições da sala de vacina também não são adequadas. Lavatório. Não tem o lavatório adequado para a higiene das mãos dos profissionais. E também a condição de oferta de água. Bebedouro para os profissionais e também a população que procura aquele serviço. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão para a TV Antena 10. A situação é degradante, né? Tanto para os profissionais que atuam lá, quanto para os pacientes que buscam o atendimento. Muito ferrugem. Equipamentos velhos. Não tem nem como lavar a mão, nem como tomar água. Muito crítica essa situação. E a gente foi atrás, claro, da Fundação Municipal de Saúde, que informou que os ajustes lá nessa UBS estão sendo realizados. Eles estão, então, agora, em busca de melhorias para essa situação na Unidade Básica de Saúde do Bela Vista Rural. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, em breve, esses ajustes serão concluídos. Salles. Bom, primeira coisa é que fica muito, né? Está muito amplo. Em breve, quando Fundação Municipal de Saúde? Porque lá é saúde, isso é urgente. E está há anos esperando isso aí. É brincadeira. Você sabe de quanto foi o orçamento para a Fundação Municipal de Saúde esse ano? Foi de mais de 1 bilhão e 600 mil reais. 300 milhões a mais do que no orçamento de 2023. E ainda a gente vê esse tipo de aberração. Isso é muito triste. A gente espera que logo, em breve, a gente possa trazer informações de que lá foi reativado o serviço de exame, serviço de odontologia. Você viu, né? A fiscal do Corém falou que nem o consultório de odontologia está funcionando também. Foi interditado mais pelo Conselho Regional de Odontologia. Nossos pacientes, nossos terezinenses merecem ser atendidos de forma mais digna. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.